Olha essa história, já pensou você adotar um gatinho bem pequeno e do nada ele começa a crescer, a crescer. Presta atenção nesse gatinho que na verdade cresceu mais do que devia. A pantera negra chamada Luna, nascida em um zoológico na Sibéria, Rússia, foi rejeitada pela própria mãe e foi adotada por uma mulher que ficou sabendo do caso e passou a visitá-la no zoológico. Preocupada com a sobrevivência da filhote felina, a jovem aproveitou a sua experiência com os animais selvagens e passou a preparar uma alimentação com os nutrientes necessários para o desenvolvimento de Luna. Segundo o portal de notícias, Animales Queridos, com o passar do tempo, a mulher se apegou à pantera e decidiu comprá-la para poder proporcionar a ela uma vida melhor. Felizmente, o zoológico aceitou a proposta e Luna pôde ter sua própria família. Além de Luna, a jovem já cuida da Cadela Venza e, embora se tratasse de duas espécies tão distintas e de convivência em comum, a relação entre elas não poderia ter iniciado de maneira mais amigável. Com cautela respeitando o espaço das duas, a dona aproximou Luna de Venza e a dupla segue cada vez mais unida. Nas redes sociais, a dona dos animais compartilha vários momentos fofos e adoráveis, tanto da pantera quanto da Rottweiler. Apesar do ótimo relacionamento entre Venza e Luna, a mulher não incentiva a adoção de animais selvagens. Isso porque requer cuidados especiais que devem ser realizados somente com o acompanhamento de especialistas. Pois é, virou um gatão, né? E haja carne para alimentar essa fera, né? E você, continuava com ele?